Aqui é a última parada para respirar, daqui para baixo é só queda, aqui tu desce rolando, eu estou filmando, não estou tirando foto, só para te avisar, aqui para baixo é só queda, aqui começa a ser a terra úmida, começa a escorregar, aqui já era. É, aqui vai, mas aqui começa o descidão, vai desce, pedra, vai desce. Aqui está ficando divertido, deixe eles passarem, deixe eles passarem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tá dando um negócio no meu ouvido já A gente tá descendo Devagar aí, mãe Mãe, devagar aí Vai pela escada Inventa moda, não Inventa moda, não Fica na trilha Não sai da trilha, não Quase que eu caio Quase que eu caio Pisei no meu Hã? Ah, daqui a pouco Eu quero filmar teu tombo Tu acha que eu quero perder o teu tombo? Ai, caralho Desce até lá embaixo Agora que eu tenho que me segurar Segurar a câmera, segurar a água Tá aqui a água Não deixa, tá aqui no meu shorts A parte boa de ter shorts largo é isso A gente acopla A água Dentro do shorts Eu tô falando que eu vou filmar Eu tô falando que eu vou filmar É, né? O teu tênis ainda segura mais do que o meu O meu escorrega mais, você sabia disso? Tá Eu não sei de quem que eu vou filmar o tombo Se é o teu ou se é o meu Não, a câmera vai ir pro ar, né? Alguém vai ver o céu a hora que eu caí É, eu não fiz nada pra Deus pra sofrer assim Não fez pra mim Tu me acordou pra vir fazer isso aqui Agora aguenta Maravilha, aqui a trilha tá molhada Ah, filha lá, mãe Aqui tem que pesar muito com cuidado Porque o pé escorrega Olha, tá tudo molhado aí Voltar é mais fácil Mãe do céu Mãe, mãe, mãe Mão sempre pronta Mão sempre pronta pra agarrar em alguma coisa Ponta, por que que não vem por aqui? É nada Olha aqui, ó Não, foi lá pra frente Ai, ai, ai Vem por aqui, ó Vem por aqui onde eu tô indo Vem por aqui Nossa Tô atolando meu pé nessa minhaca Caralho O que que foi? Agora eu não sei Vai por lá, vem por lá Vem pelo outro lado Vem pelo outro lado que é mais seguro Isso Pode vir Isso Ó o pé na minhaca Isso Nossa Cada vez mais íngre Cada vez pior Ai 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 Olha o que que tem pela frente Ué, quem que tava pulando lá em cima? O que que foi? Já Já afrouxou? Já não dá mais conta? Não dá mais conta Nossa Vão tá de sentar a bunda aí nessa água gelada Ah Não Segura que eu também vou nessa Segura que tá filmando Vamos melhorar um pouco o canto Não dá mais conta Nossa, vai gostar da quente no corpo Vai aqui Vai aqui do que que você vai ver o que você vai ver no chão Aqui que agora eu vou filmar teu tom É agora É agora Já deixa eu te preparar E agora Aqui Vai Vai Aqui não tem nada Vai Vai que eu tô te segurando Vai que eu tô te segurando Vai Vai que se tu cair eu caio junto Tô com as pernas molhas agora Eu também Porque tem figura demais aqui Aham Pensa na musculação E faz As pernas estão tremendo pra descer A galera lá embaixo cansou Beberam no chão Aham Tudo bem parou Aham